É possível resumir a ideia principal desse livro em poucas palavras. O Estrangeiro foi construído com uma narrativa muito simples e direta. É um romance sobre a vida de um homem, sobre o momento em que ele se torna um assassino e o seu julgamento. Acompanhamos aqui um pouco da vida desse homem, o dia do crime e os seus dias aguardando a decisão do último recurso que lhe dirá se ele será sentenciado à pena de morte ou se a sua pena será alterada. É uma premissa aparentemente simples, sim, mas de onde a gente consegue extrair muita coisa. O Camus nasce na Argélia, quando era uma colônia francesa, então ele é um francês nascido na Argélia. O Estrangeiro foi publicado em 1942, livro que foi escrito pelo Albert Camus, que venceu o Nobel de Literatura em 1957. Esse livro, O Estrangeiro, ele se divide em duas partes. Na primeira, nós temos uma apresentação do Mersot, que é o protagonista, e o desenrolar dos fatos que o levam a cometer um crime de homicídio. Ele mata um árabe, por isso tem aquela música da banda The Cure, que se chama Killing an Arab, é baseado, tem inspiração aqui nessa história. E na segunda parte desse livro, nós temos o julgamento do Mersot. Ele vai responder por esse assassinato que ele cometeu. E esse livro, ele já tem um começo muito marcante, que eu vou ler pra vocês. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E o que que essas poucas palavras já nos levam a pensar sobre esse protagonista? Certa falha de caráter, talvez? Isso fazendo um julgamento dele, claro, pois pouco sabemos sobre a sua história. A gente acabou de abrir o livro. Mas não gera certa estranheza que o próprio filho não saiba ao certo o dia da morte da própria mãe? Ainda mais que recente. Ele não sabe se ontem, se hoje. Então a gente começa a leitura já com essa sensação de estranhamento, que nos faz julgar esse personagem. E é uma sensação que acaba se estendendo durante toda a leitura. A gente percebe no Mersot alguém um tanto alheio. Alguém que parece muito indiferente à vida. A sua própria e a dos outros. Na sequência, depois que ele é informado, através desse telegrama que ele recebe, né, da morte da sua mãe, ele parte pra esse asilo onde ela morava, pro seu velório e seu enterro. Ou cremação, não me lembro exatamente. E ele participa de tudo isso sem demonstrar grandes emoções. E, inclusive, ele acha estranho ao perceber que as pessoas estão observando seu comportamento. O filho dessa mulher que acabou de falecer não parece expressar muita tristeza, muito pesar ao se despedir ali da sua mãe. E isso gera estranheza nas pessoas que o veem. E ele observa isso e ele fica... As pessoas parecem incomodadas com o fato de eu estar tranquilo. E assim é. Ele vai pro velório da mãe. Pouco tempo depois, ele já retorna à sua rotina normal de trabalho. E ele encontra com alguns... Não sei, nem se pode chamar de amigos, mas ele encontra com alguns conhecidos. Inclusive, é em um episódio onde ele está com um colega, vamos dizer assim, em que acontece esse momento do assassinato. É um livro muito curto, eu vou tentar não entrar em tantos detalhes pra que vocês não recebam toda a história aqui nesse vídeo, né? É interessante que vocês leiam. Espero que leiam, se ficarem intrigados. Mas, então, há todo um desenrolar de acontecimentos. Mas, coisas assim, muito... Banais, eu diria. A cena do assassinato se dá de uma forma muito banal. Não foi uma defesa, não foi, sei lá, nenhuma vingança. Toda a questão aí, em torno desse assassinato que ele comete, é estranho. E algo que a gente, enquanto estamos lendo, a gente pensa que era muito evitável. Enfim, vocês vão precisar ler pra entender e tirar suas conclusões aí sobre esse episódio. Esse livro do Camus se enquadra em algo que o autor optou por chamar de estética do absurdo. E essa é uma teoria, essa estética do absurdo, que aparece em outros livros do Camus também. Que eu não vou conseguir me aprofundar aqui nesse vídeo, porque ainda não os li. Esse aqui foi meu primeiro contato com a obra dele. Eu fui atrás pra tentar entender o que seria essa estética do absurdo. E, de forma bastante resumida, a essência dessa teoria do absurdo defendida pelo autor é que o absurdo, ele não se encontra separadamente no homem ou no mundo, mas na existência comum entre eles. Então, o absurdo está na existência comum do homem com o mundo, do homem no mundo. Na opressão resultante entre as vontades do homem e o mundo involuntário ao qual ele está inserido. E o homem tem essa vontade de entender o mundo à sua volta, de entender a si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele está inserido em um mundo que ele não é capaz de compreender totalmente. Então, nessa aparente contradição é que está essa estética do absurdo. Então, uma grande questão pro Camus é como o homem pode conseguir dar sentido à sua própria vida em um universo, em um mundo, que ele entende como absurdo, como indecifrável, algo que não conseguimos compreender totalmente. E é isso que nós vemos no Mersot, no protagonista. É como se ele vivesse sob essa teoria do absurdo. Como as coisas do mundo são involuntárias, o nosso protagonista, ele parece não dar grande importância ao que acontece. Ele não se espanta com nada que acontece, ele não se sente feliz com nada que acontece, também não se sente muito triste ou perturbado com as coisas que acontecem. É como se ele se sentisse uma peça de um jogo que ele não tem controle. Então, eu tenho minhas vontades? Sim. Mas eu não tenho controle sobre esse jogo, esse mundo ao qual eu estou inserido. Então, de que valem as minhas vontades? Pra que me preocupar com elas? Ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele leva a vida, ele enxerga a vida, as coisas, de um jeito totalmente diferente. Não tô dizendo que correto, não tô dizendo que bom, não tô dizendo que um jeito que pareça ideal, não tô dizendo isso. E quem sou eu pra dizer também. Mas, sem dúvidas, diferente do que encontramos, do que esperamos de alguém. É curioso porque em todos os acontecimentos da sua vida, é como se ele desse o mesmo grau de importância. Então, quando ele recebe a notícia da morte da mãe, ele dá a mesma importância como se fosse a notícia da morte de uma pessoa desconhecida. Eu achei incrível o que o Camus fez aqui nesse livro. Eu li o livro e eu achei muito interessante. Fiquei muito presa à história, li muito rápido. Querendo saber o que iria acontecer, querendo entender um pouco mais esse personagem, as suas ações ou suas inações. Mas foi mais interessante ainda depois que eu li sobre essa teoria do Camus. Essa estética do absurdo, essa teoria do absurdo que ele cria. E eu achei muito incrível como ele conseguiu construir um personagem em uma história que age de acordo com essa teoria. Então, através desse personagem, do personagem do Mersot, é como se o Camus fizesse um experimento dessa teoria. Teoria do absurdo e demonstra. Isso é viver. De acordo com essa teoria. Ele constrói aqui um personagem do absurdo. Uma pessoa do absurdo. Eu achei incrível. Na parte 2 desse livro, nós temos o julgamento. Então, o Mersot comete esse crime. Ele matou uma pessoa, ele matou um homem. Na praia, de dia. Na frente de várias outras pessoas. Então, na parte 2, teremos o Mersot respondendo por esse crime que ele cometeu. E mais uma vez, nós vemos o Mersot dar o mesmo grau de importância a tudo que lhe acontece. Porque no dia que ele comete esse crime, como eu disse, na praia, à luz do dia, na frente de outras pessoas, ele dá a mesma importância a esse fato do que ele deu as outras coisas que ele fez naquele filme. Nem nesse momento ele eleva esse acontecimento a um grau maior de importância. Portanto, é curioso que quando ele vai falar sobre o crime, o porquê dele ter cometido esse crime, o que aconteceu naquele momento, o que o levou a efetuar 5 disparos contra um homem, sendo que no primeiro disparo aquele homem já estava no chão, provavelmente já morto, não sei, mas por que com o cara já caído e o cara que não estava armado, por que ele ainda atirou mais 4 vezes? E quando ele está falando sobre isso, tentando explicar o porquê, nem mesmo ele sabe. E o que ele conta de desconforto, de incômodo nesse momento, era que o sol estava muito quente. E aí, a gente até pensa, mas ele estava colocando a culpa no sol? Sei lá, estava delirando de tão quente que o sol estava? A gente não entende muito bem, mas eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ou se é realmente a gente percebendo que ele não distingue os acontecimentos. O que incomodou era o sol, não o fato dele ter atirado 5 vezes em um homem. O que matou foi o sol, Irene? Eu sempre lembro desse meme, gente. O que matou foi o sol? 38 gal de quentura? Então, ele não consegue explicar muito bem o porquê ele fez o que fez, e ele não parece se incomodar muito com isso, não. Ele não parece muito preocupado em saber dizer suas motivações para ter feito o que fez. Então, na segunda parte, o foco é nesse momento do julgamento do Mersot, e é aqui que entra a parte que eu acredito mais interessante para quem quer analisar esse livro sobre essa ótica do direito com a literatura. E tem um momento muito interessante justamente para nos fazer pensar sobre o julgamento em si, sobre o júri em si, como existe certo teatro, e é assim até hoje. Essa instituição do júri popular que acaba sendo bastante teatral, quem convence mais os jurados ali naquele momento, é claro que há a figura do juiz também, mas a decisão vem dos jurados. Cabe ao juiz, pelo menos aqui no Brasil, de acordo com a decisão dos jurados, calcular a pena, atenuantes, agravantes, se consideraram que teve, que não teve, enfim, mas a decisão em si vem desse júri popular. E a forma como tudo se dá é problemática. E uma coisa que a gente percebe aqui nessa história é como o Mersot, ele quem está respondendo por esse crime, e ele não se sente parte desse processo. Então, tem um determinado momento, eu não lembro se é o promotor, se é o advogado, que está falando dele, estão falando do Mersot, e ele está ali só ouvindo, ele falou, nossa, como é estranha essa sensação, que estão falando de mim, eu estou sendo julgado, mas eu não me sinto parte disso. É como se eu estivesse aqui só como um telespectador. É a minha vida, é a minha liberdade, no caso a vida mesmo, porque ele pode ser sentenciado à morte. Então, é a minha vida, é a minha liberdade que está em jogo, e eu não me sinto parte, eu não me sinto importante nesse momento aqui. E um outro ponto, e aí entra para quem é do direito, do direito penal, o que a gente chama de direito penal do autor, que é quando você não está julgando o crime que aconteceu, e você começa a julgar a pessoa, e é o que acontece com o Mersot. Em vários momentos do julgamento, eles não estão falando do crime, desse dia em que o Mersot assassinou esse homem, e é claro, ele deve responder por aquilo, porque ele fez aquilo. Foi legítima defesa? Não foi legítima defesa? Por que fez? Da forma que fez. Então, claro, ele tem que responder por isso sim, só que no momento do julgamento, em vários momentos, não estão olhando para esse fato. Aí começam a falar, você nem ficou triste no velório da sua mãe, sua própria mãe morreu, e você não demonstrou grande importância a isso, no outro dia você estava na praia com amigos. Entendi isso. Então, não estão julgando o réu por aquele crime que ele cometeu. Estão julgando o Mersot por ele ser quem ele é, mesmo as atitudes que ele fez, que não foram atitudes criminosas. Como eu disse, a gente já começa a julgar esse personagem no primeiro parágrafo do livro. Porque ele não parece da importância à morte da própria mãe. Depois ele comete um crime. E aí isso tudo vem à nossa mente, como se fosse um pensamento, ah, o que esperar de alguém que não ficou triste com a morte da própria mãe? Entende? Como é perigoso esse tipo de julgamento. Então, ele acaba sendo julgado por ser quem é. Pela sua aparente indiferença a valores sociais, por esse desapego emocional que ele demonstra até às pessoas que são próximas a ele. São essas questões que são colocadas como centrais no julgamento. E pouco se fala do crime, de fato, do assassinato. As pessoas envolvidas ali, neste caso, advogado, promotor, juiz, os jurados, como eles parecem incapazes de compreender as motivações do mersô para ter cometido o crime que cometeu, e parecem capazes de compreender o mersô em si, né? Por ele ser essa pessoa que age diferente dos padrões com os quais estamos acostumados. E, novamente, não estou defendendo esse personagem, mas ele é uma pessoa que age diferente do que nós esperamos. Então, na incapacidade de compreendê-lo, passa-se a atacá-lo como um todo. na incapacidade de compreender a sua motivação para ter cometido o crime, passa-se a atacar toda a sua vida como uma tentativa de dar uma resposta. Então, o direito muda o foco do ato em si, do ato criminoso, do ato ilícito em si, para o autor. E passa-se a julgar a pessoa. Enfim, eu acho que eu já falei bastante sobre esse livro. Como eu disse, é um livro curtinho com uma premissa aparentemente simples, mas há muito o que se pensar a partir dessa história. para todos os leitores, mas também para quem busca obras literárias para pensar o direito a partir de obras literárias. Essa é uma obra riquíssima nesse sentido. Nessa questão do julgamento, essa questão do direito penal do inimigo, o direito penal do autor, todo o funcionamento de um julgamento, como às vezes o réu, que é uma parte interessada no desenrolar daquilo, se sente alheio e não pertencente àquilo que está acontecendo. Enfim, são várias as questões, vários os desdobramentos que essa história nos traz. Eu li um artigo que fala um pouco sobre esse livro, pensando esse livro sobre essa ótica do direito com a literatura. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em se aprofundar mais. É um artigo muito interessante. E é um título muito interessante também. Quando, assim que eu concluí a leitura e fui pensar no título O Estrangeiro, eu pensei que pudesse tratar desse homem que o Mersot mata, né? Ou esse árabe que ele comete, o assassinato. Mas depois, pensando mais sobre o livro, eu acredito que o estrangeiro seja o próprio Mersot. Na ideia de que, independente de onde ele estivesse, independente do país ao qual ele estivesse morando, que ele estivesse nascido, ele seria sempre um estrangeiro. Ele é um estrangeiro por si só. Ele não pertence a lugar nenhum por ter esse desprendimento, essa falta de vínculo com qualquer pessoa, com qualquer... Ele não tem esse status social que nós temos, né? Que aprendemos a ter, dependendo do lugar ao qual nascemos, né? Que isso faz muita diferença também. É cultural. Nas culturas, certos comportamentos são aceitáveis em outros, não. Mas, enfim, a percepção que eu tive é que o Mersot, ele seria um estrangeiro independente do lugar ao qual ele estivesse nascido. Por hoje é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ficado interessados em ler esse livro, em conhecer melhor essa obra. Eu gostei muito. Espero ler outros livros do Camus. Foi uma experiência de leitura incrível. Um livro fácil de ler, rápido de ler, mas com muitas reflexões, assim, a serem feitas, principalmente quando você vai pesquisar, né? Toda essa teoria por trás dessa história criada pelo Camus. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, deixa um like, deixa um comentário que você me ajuda muito. Me conta se já leu esse livro, o que achou, se ficou interessado, enfim, vamos continuar batendo um papo aqui embaixo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau. Até a próxima. E os cachorros loucos aqui na vizinhança, meu Deus, ainda bem que foi no final do vídeo. Beijos, tchau e até a próxima.